Olha, um adolescente perde a vida em acidente de trânsito em Cambé, Jogão. O acidente chocou os passageiros do ônibus, né, de linha, da linha que fazia a linha Cambé Shopping, via São Paulo, que colidiu com a moto Yamaha, uma RD 125, que era conduzida, essa moto era conduzida por um garoto de apenas 16 anos de idade. Foi no cruzamento das ruas Presidente Venceslau Brás com Zacarias de Góes Vasconcelos, onde o adolescente acabou perdendo a vida, né, colidindo aí contra o coletivo, né, do transporte coletivo aí, o ônibus da Tio. Agora, o detalhe, o SAMU, o SEAT foram para lá, Jogão, mas a pancada foi muito feia, muito forte, né. Então, você imagina o desespero do motorista, que evidentemente é esse aí que já fazendo uma ligação para a empresa, coisa parecida, e também para os passageiros que estavam e, evidentemente, para a família também, né, Jogão? Só milhares, né? Familhares, né? Milhares. 16 anos de idade apenas, e a gente, assim, não vamos aqui dizer que ele estava correndo, né, mas para morrer, bateu na lateral do ônibus. É, ele furou a preferencial. Furou a preferencial. Inicialmente, ali pela posição. Inicialmente, há esta informação, né? Furou a preferencial, bateu na lateral do ônibus, a gente não sabe se o ônibus passou por cima, o que aconteceu, né, Vandu? Rapaz, aí é um dos acidentes do final de semana. E falando do acidente, Jogão, nós vamos trazer durante a programação também, é um acidente lá em Santa Mariana, né? Quatro carros envolvidos nesse acidente, três pessoas mortas, inclusive um casal aqui de Londrina. Aqui de Londrina. Aqui de Londrina, meu Deus do céu.